Tá, quando é que planta a minha noxinha na roça? Na hora que queima. Não, na hora que queima não. Na hora que queima pode plantar. Não, 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 você tá errado. Não, você queima a roça hoje e amanhã você planta. Não é de na hora que queima não, porque na hora que queima a semente vai... Vai cozinhar, viu? É, e você tem que ir com a água. E planta no tronco de pau-pau. Eu vou te dizer bem que é uma coisa. No tronco de pau-pau, então vai reinventar. Ó, a melhor tronco pra você plantar melancia, pé de pau, é de rambizê. Por quê? Porque a rambizê, ele é uma madeira que contém o que eu não sei falar, o umedecido, essa parada aí. E ele se torna um adubo natural. Pode ver que é onde tem muito. Não é um adubo natural. É porque fica umedecido o tronco. Aonde você queima a rambizê, aquele cavão até a toceira de arroz fica bonita. Prometido, agora o pior, a pior é um de gato. 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 Um de gato.